Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas Santos. Vou vir dar meu depoimento sobre o curso Market Digital do Wilker Costa, cara. Cara, o curso é muito bom em geral. O curso é totalmente de idade, com vídeo-aulas. Ele vai te dar todo o suporte que você precisa pra aprender sobre Market Digital. Pra trabalhar como afiliado, entendeu? Tipo, tu vai aprender a ter um domínio na Old Express, cara. Tu vai aprender a montar site passo a passo de tudo que tu precisa pra montar um site na Old Express e colocar ali na primeira página do Google, entendeu? O curso é muito bom mesmo, de verdade, entendeu? E tu vai aprender a ter uma mentalidade melhor como afiliado. Tu não vai querer saber de vender, mas sim de levar conteúdo pra essas pessoas de verdade, conteúdo de qualidade, entendeu? Tu vai aprender a montar tudo isso passo a passo no curso do Wilker Costa, cara. Vai lá, o curso é muito bom mesmo, de verdade, cara. Então é só isso que eu tenho a dizer. Eu recomendo o curso do Wilker Costa. É muito bom de verdade, cara. Vai lá.